Música Estamos aqui com o secretário municipal de educação e vai falar da satisfação dele aí com o resultado desta primeira gincana do conhecimento da rede municipal de ensino O senhor está satisfeito, secretário? Felizes com o resultado Primeiro porque os alunos demonstraram o conhecimento se prepararam, deram bem nas atividades que envolviam o conhecimento nas apresentações artísticas culturais e musicais A gincana alcançou o seu objetivo o que nós queríamos fazer é que os alunos demonstrassem o conhecimento e as habilidades de ensino desse conhecimento com vistas à aplicação das avaliações necessárias para a conclusão de curso Eles hoje deram a demonstração de que estão aptos ao ensino médio são alunos bem preparados são alunos bem avaliados pelos professores e por certo serão destaque também das escolas para onde forem quer escolas federais a escola estadual da cidade ou até mesmo de outros municípios isso muito nos honra agradeço a equipe que organizou o evento agradeço também aos professores da rede aos diretores e coordenadores pedagógicos por todo o empenho que tiveram na realização desse evento hoje foi a terceira etapa o resultado praticamente não se alterou nas três primeiras posições o resultado é acumulado nas duas últimas etapas as três escolas ficaram com as três primeiras posições mostrando a representação de todas as três o que é muito bom para eles para mostrar que o ensino está nivelado e que todas as escolas são boas e que preparam os jovens tanto para a vida quanto para o mercado de trabalho me surpreendeu em termos de conhecimento por parte dos alunos durante o processo de avaliação o J.C. eu ficava surpreso com a prova de português a prova de matemática a prova de ciências eles deram show mostraram conhecimento mostraram que estão preparados não tenho certeza não tenho a menor dúvida que vão ter um resultado positivo na prova Brasil que vai acontecer no município por esses dias como todos os municípios do país que vai ser o processo de avaliação da rede como um todo é fascinante ver o empenho dos professores o envolvimento dos professores tivemos a oportunidade também de presentear dois professores pela garra representando todos os outros que se envolveram nesse projeto de Gincana mas também há de salientar o empenho e participação dos alunos que deram tudo de si e se mostraram altamente preparados para a formação de fundamental na rede municipal observamos essa terceira etapa fizemos hoje na avaliação de inglês que é uma língua que poucas pessoas têm o conhecimento além deles transmitir ainda interpretaram de uma forma bem convincente a dinâmica através do inglês e você notou ainda que nessa apresentação eles fizeram diálogos que não foram lidos com boas pronúncias estão de parabéns as três professoras Edlene, Mônica e Luciara porque realmente os alunos dela deram show nas atividades de inglês hoje na sua visão o que é que vai ficar de aprendizado aí a partir dessa Gincana a rede precisa cada vez mais de estímulo os nossos jovens são bons é preciso acreditar na juventude gente, vamos apostar na juventude de São Felipe nós vimos aí uma geração perdida de políticos perdidos de políticos corruptos de políticos irresponsáveis de políticos envolvidos em mensalão em esquemas de propina quem vai salvar esse país é a juventude nós temos que acreditar no poder dos nossos jovens nós temos que acreditar no poder da organização deles quando colocados para dar resultados eles dão show a prova que fizeram em Sérgio de Cana como que fizeram em todos os outros projetos que a rede desenvolveu os nossos resultados são positivos São Felipe já é a terceira melhor cidade em avaliações de educação de 50 municípios envolvidos na região metropolitana Chapada Recôncavo e Costa do Dendê isso é a prova do empenho desses meninos vamos acreditar nele vamos apoiar é a escola que salva é na escola que vivifica e eu tenho certeza de que como secretário de educação a minha missão foi muito bem cumprida e eu queria ter mais tempo para fazer ainda mais pelo meu povo eu conversava com alguns diretores secretários a respeito da possibilidade de se implantar também nas unidades escolares essa dinâmica através da gincana que foi apresentada na rede e alguns projetores como o professor João diz que já a gente tem 4 anos que já trabalha lá Marcelino também diz que no ano que vem posável provavelmente já está fazendo aí na unidade escolar até uma forma de fazer uma pré-preparação para a gincana da rede na verdade as escolas já fazem suas atividades de competição dentro das escolas competições saudáveis você vê a união dos alunos uma equipe aplaudir a outra de forma respeitosa de forma honrosa é isso que a rede ganha não tem vencedores nem tem perdedores todo mundo ganha todo mundo tem lucro todo mundo demonstra e denota conhecimento aquilo que faz o melhor e isso é positivo e isso tem que ser levado não só para as escolas de São Felipe mas para todas as escolas do país estamos chegando aqui na reta final vem a prova Brasil qual o sentimento do secretário neste momento após o processo avaliativo começo da gincana para encarar aí a prova Brasil a rede está preparada a rede fez o seu melhor é óbvio que em educação os resultados são a longo prazo a gente está plantando muita coisa para colher adiante mas a semente foi lançada a semente foi plantada independente do resultado da prova Brasil nós somos vencedores a rede de São Felipe melhorou e a educação de São Felipe já é uma das melhores do Recôncavo isso é fato aí todo instante a gente vem aqui recebendo pessoas e pessoas para testificar o que a gente faz aqui e leva a diferença para os municípios a rede se transformou a educação modificou a educação avançou e eu não tenho dúvida que resultados de avaliações externas vão refletir isso e se não refletirem o resultado está visto aí a olho nu a população está vendo o que está acontecendo a educação da rede pública estadual da rede pública municipal não deve nada a rede particular nós estamos paritários e esses alunos estão dando show e os professores estão dando show e se você ainda tem dúvida está sem dinheiro para pagar mensalidade escolar está tendo dificuldade de bolso a crise econômica está te atingindo e você está temeroso onde matricular o seu filho se ele está nas séries finais do fundamental não tenha dúvidas em colocar o seu filho no Jorge Augusto no Luiz Eduardo no Presidente Mendes as escolas estão dando show e a rede municipal é um espetáculo a céus abertos de competência compromisso e responsabilidade vendo o que viveu em 2015 a rede municipal de ensino qual a expectativa de 2016? rapaz a expectativa é de um avanço ainda maior nós tínhamos 2.900 alunos em 2012 antes de eu assumir da gestão do ex-secretário só tinha 2.900 alunos no primeiro ano de gestão de Pedro Júnior fomos para 3.900 passamos para 4.200 e agora estamos com mais de 5.100 alunos matriculados na rede JC de cada 4 São Felipenses um está matriculado na rede municipal de ensino isso é credibilidade isso não tem preço isso é a resposta a melhor resposta é a oferta de clientes que a gente distribui nossos melhores clientes são os nossos alunos agradecer o secretário por sua participação conosco deixar sempre o nosso microfone tanto no blog J.C. Adalí como também o espaço no nosso microfone também da São Felipe Fili eu quero convidar todos J.C. para a estreia do nosso programa a hora da educação a partir de próxima segunda-feira ao meio-dia todos os dias a educação municipal vai estar na São Felipe FM anote aí meio-dia o seu antigo horário meio-dia de segunda a sexta nós estaremos na São Felipe FM falando sobre a educação as escolas terão espaço para falar e apresentar aquilo que tem de melhor para a comunidade na próxima sexta-feira dia 6 às 9 horas na Praça Carlos Moura os alunos do Colégio Luiz Eduardo Magalhães estão fazendo as apresentações de comemoração do seu aniversário com a culminância ali na frente do Renato Medrado é importante que a comunidade participe dessa colaboração e não esqueçam a partir de segunda-feira o seu compromisso é com a educação meio-dia hora do almoço enquanto você come almoça comigo almoça comigo de segunda a sexta ao meio-dia hora da educação na São Futebol F1 do Colégio Luiz Eduardo Magalhães do Colégio Luiz Eduardo Magalhães por São Futebol F1 Arcábio Luiz Eduardo Magalhães Obrigado.